Olá, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais uma aula de gramática, tá certo? E hoje nós vamos falar de um assunto novo, tá certo? Temos estudado aí o sujeito, o que é o sujeito da oração, o que é o predicado, os tipos de sujeito, vimos aí o sujeito simples, composto, desinencial, indeterminado e a oração sem sujeito, vimos esses cinco tipos de sujeito aí mais importantes nas nossas cidades. Agora nós vamos falar sobre concordância verbal, tá certo? O que é essa concordância verbal? Primeiramente a gente pensa no termo, né, concordância. O que é concordância? Vem de concordar, de estar de acordo, de estar em igualdade. Se eu digo, por exemplo, que eu concordo com o que uma pessoa falou, eu quero dizer que eu penso igual a ela. Então, temos aí essa relação de igualdade pensando na concordância. De verbal vem de grego, não é isso? Então, é essa igualdade que vai acontecer entre o grego e o seu sujeito, tá certo? Então, regra geral de concordância verbal, eu vou dizer que é a igualdade, a concordância verbal vai tratar da igualdade entre o sujeito e o verbo da oração, tá certo? A igualdade em quê? Em número, quando eu falo de singular e plural, e em pessoa, que é quando eu penso nas pessoas do discurso, né? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Vai dizer que o verbo concorda com o núcleo do sujeito em número, né? Singular e plural, e em pessoa. Primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural, dependendo da frase. Então, se eu digo assim, nós jamais criticamos duas atitudes, tá certo? Então, eu tenho aqui o nós, que é o sujeito da melhor ação. E criticamos, que é o verbo. Então, nós é o quê? Nós é a primeira pessoa do... Nós é a primeira pessoa do plural. Então, criticamos também deve ser a primeira pessoa do plural. Por exemplo, eu tenho aqui nós, que é a primeira pessoa do plural. Se no lugar de criticamos, eu colocasse assim, Critica, nós critica, ficaria incorreto, não é isso? Por quê? Porque critica já vai ser o quê? Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Então, estaria aqui a terceira pessoa do singular no verbo e a primeira pessoa do plural no sujeito. Então, não teria essa igualdade. O que é essa igualdade? Seria essa relação aí entre o núcleo do sujeito e o verbo. Por exemplo, não precisa ser somente o próprio pronome, nós. Poderia ser, por exemplo, eu e você jamais criticamos suas atitudes. Ou, como tem atitudes, poderia ser eu e minhas amigas jamais criticamos suas atitudes. Então, eu e minhas amigas equivale a quê? A nós, que é a primeira pessoa do plural. Tá certo? Então, o verbo também tem a terceira pessoa do plural. Ok? Concordando com ele. Molhava a rua com uma chimpinha fina e fria. Molhava é o verbo. Tá certo? E a rua vai ser o meu sujeito. Então, molhava vai ser aí o quê? É terceira pessoa do singular. E rua também pertence a terceira pessoa do singular. Então, tem que haver aí essa igualdade em número e em pessoa quando eu penso nessa relação de concordância verbal. Certo? Então, regra geral, sujeito concorda em número e em pessoa com o verbo. Tá certo? Com o seu verbo. Nós vamos dizer que a concordância verbal é a partir dessas relações de número e pessoa que vão se estabelecer entre o verbo e o sujeito, só falando em outras palavras, e é relacionado. Então, temos aqui outros exemplos. Sujeito e verbo, né? A garota era, é uma garota esperta. Temos aqui o garoto que é o sujeito que está na terceira pessoa do singular. Ele e era, é o verbo, também que está na terceira pessoa do singular. Então, houve aqui essa relação de igualdade. Certo? Outro exemplo. As garotas eram espertas. As garotas, que é o sujeito, já está agora na terceira pessoa do plural, que é elas. Então, eram, que é o verbo, fica também na terceira pessoa do plural, tá certo? Para concordar com eles. Tá certo? Então, pensando aqui agora na concordância verbal com sujeito simples. Já estudamos o tipo de sujeito. É quando é que o sujeito é simples, quando ele possui apenas um núcleo, tá certo? Então, bora lá. Quando o fato de concordância verbal com sujeito simples, como é que isso acontece? Vai exigir aqui uma atenção, né? O primeiro caso. Como o sujeito sempre manda no verbo, tá certo? É o sujeito que vai mandar no verbo. Se o sujeito estiver no plural, o verbo deve acompanhar ele. E no plural também. Não importa aí a colocação do verbo na frase. Tá certo? Por exemplo. O pai apareceu na festa. Então, o pai, singular, apareceu que é o verbo, também fica no singular. Agora, se eu digo assim, os pais apareceram na festa. Eu vou ter o quê? Os pais, que agora vai ser, vai estar no plural, o sujeito vai estar no plural. Então, apareceram que é o verbo, também fica no plural. Tá certo? Então, aqui, ó. Apareceu o pai na festa. E, dependendo da posição, não é isso? O verbo continua no singular, porque o sujeito é singular. Então, regra geral aqui, regra básica para concordar seu verbal com o sujeito composto. Com o sujeito simples, desculpa. Temos aqui essa regra. Se o sujeito é simples, se ele só tem um núcleo, eu vou dizer o seguinte. Sujeito simples e singular, verbo no singular. Sujeito simples e plural, verbo também no plural. Por exemplo, eu vou dizer, por exemplo, a caneta é azul. A caneta, sujeito simples e singular. É o verbo que ficou também no singular. Agora, se eu digo, as canetas são azuis. As canetas é o meu sujeito simples, porque só tem um núcleo, só que agora ele é plural. Então, eu coloquei sangro, o verbo natural também, para ter contato com ele. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo de hoje. Um grande beijo para vocês. Tchau e até a nossa próxima aula.